E aí pessoal, hoje eu trouxe para vocês o MiKey, é um botão a mais para smartphones e tablets. Ele se encaixa no lugar do fone de ouvi-lo. Com um aplicativo o botão pode ser programado para qualquer função. Existem vários aplicativos compatíveis no Play Store. Short Press são cliques rápidos e Longs são cliques compridos, de tipo 1 segundo. Você pode ter uma ação programada para qualquer quantidade de cliques, tipo 1 clique, 2 cliques rápidos, etc. A ação mais simples é abrir um aplicativo qualquer, um atalho. Também pode ser usado para controlar opções como Wi-Fi e Bluetooth. O MiKey é bem barato, ele só demora um pouco para chegar, porque ele vem da China, mas eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por